É o desafio de três lutas, o desafio internacional entre Brasil e Rússia Vamos dar início chamando o Mogamed representando a Rússia Palmas Tá aí entrando o adversário É a questão esperada da luta Olha o Rússia aí Do Magomed vai Fala aí Eduardo, Magomed o que? Rapaz, o nome dele é difícil, assim como vai ser a luta dele Seu adversário representando o Brasil Mika Galvão Abdu'l Kadirov, é isso Abdu'l Kadirov Olha aí, olha o homem aí E o nosso astro, o fenômeno O passionado Manauara, o astro carregando a bandeira do Brasil Serão três altos Serão três altos nessa luta principal A luta mais aguardada da noite Mika Galvão Mika El Vai mostrar pro Russo Que aqui em Manaus É mais quente do que ele pensava E começou Será uma luta de três rounds É isso mesmo, Nando? Exatamente, três rounds São três rounds de seis minutos por um minuto de descanso Cada um numa modalidade Vai ser um de no gui O outro de pano, né? De gui E quem pontua mais Leva a modalidade em que pontuou pra final E detalhe Ele é faixa roxa O Russo é faixa preta Exatamente Ele é o famoso caçador de faixas pretas Aí o Russo já foi pra costa do... Não deu legal O Russo foi pras costas aí Tá tentando encaixar Tá fazendo força O Russo tá fazendo careta O Mika tá tentando O Russo finalizou o Mikael Galvão Entrou frio ali, né? O nosso fenômeno Em menos de um minuto de luta É, ele Em menos de um minuto de luta É duro Isso não desabora nada Porque a gente... Isso não quer ser duro Ele é um faixa roxa Enfrentando faixas pretas de alto nível O Russo é o 13º no ranking da Russo E a gente sabe Como os russos são duros, né? No grappling ali Na luta agarrada Eles são monstros, né? Lá tem a Russo Vence Mogamed Representando a Russo Por finalização Magomed Abdukadirov Exatamente É duro esse russo É o terceiro É o 13º É o 13º no ranking da Russo, né? É o 13º no ranking da Russo, né? E a Russo é uma... É faixa preta Exatamente É um país muito conhecido pelo Grefg, né? O RGC, por exemplo A LVL Os russos são os mais duros nesse tipo de... Nesse tipo de... O Khabib, né? O Magomedov, que é o campeão dos leves Ele é um cara que esse jogo... Lembrando e pedindo que todos permaneçam no ginásio Pra premiação dos atletas Então não desabora em nada Esse fenômeno que é o Mikael Galvão Que é o atleta duríssimo E foi mais uma vez que ele se testou Dessa vez não deu Mas ele vai voltar mais forte Eu tenho certeza que ele vai topar Com certeza Gente, como a luta acabou por finalização Não haverá mais a luta dos kimonos